Bom, nós vamos falar agora da participação brasileira no Fórum Econômico Mundial em Davos. O Brasil está reforçando o comprometimento com as questões de sustentabilidade e principalmente a transição energética. Quem conversa comigo sobre esse assunto é advogada especialista em direito socioambiental e diretora executiva do canal AgroMais, a Samanta Pineda. Samanta, seja bem-vinda, boa noite para você, sempre uma satisfação recebê-la por aqui. Bom, discussão positiva lá em Davos, a gente vai mostrando mais uma vez para o mundo a nossa cara. E ontem eu conversava com o professor Roberto Rodrigues aqui e nós falávamos justamente da posição do Brasil. Está na hora de falarmos, é esse o nosso agronegócio, é isso que a gente faz, cuidamos o meio ambiente. Momento para você também oportuno para isso, seja bem-vindo. Boa noite, Tiago, a você e a todos. Eu acho que passou da hora, a gente já deveria ter começado esse movimento de mostrar para o mundo o que a gente já faz. E eu entendo que foi realmente uma surpresa, porque eu estava realmente reticente com a falta do nosso ministro da Fazenda num Fórum Econômico Mundial. A gente vai falar de valoração de bens, nós vamos falar de economia. O que vai reger a economia de 2024, embora seja a transição energética, e eu acho que foi muito bem acertado o ministro Alexandre da Silveira ir nesse encontro, eu senti a falta do nosso ministro da Fazenda. Mas o Alexandre da Silveira participou de reuniões, principalmente da Aliança Global de Biocombustíveis, Tiago, colocando aí sim, para nosso alívio, o Brasil como uma grande solução. grande potencial de produção de biocombustíveis, e aí a gente fala do nosso etanol, do biometano, falou-se de hidrogênio verde, então houve ali um espaço num Fórum Econômico Mundial para dizer o seguinte, mundo, se existe uma crise energética e se nós precisamos fazer transição, o Brasil é local para a gente fazer isso. Acho que está se conduzindo muito bem. Em abril, na segunda-feira, hoje é quinta, as reuniões que foram feitas, tanto pela ministra Marina Silva, quanto pelo ministro Alexandre da Silveira, colocaram sempre o Brasil nessa posição. Então, eu acho que a gente está indo bem. Vamos esperar a finalização para ver se realmente sai algum documento, algum acordo. A gente espera, Tiago, que haja uma sinalização por parte do restante dos países que precisam produzir energia, principalmente energia não fóssil, já que lembramos aqui que na COP28 entrou no documento a transição energética, que olhem para o Brasil no sentido de trazer as suas indústrias, trazer as suas economias, fazer os seus investimentos nesse país que tem a base energética tão limpa como o nosso. Sem dúvida nenhuma. Agora, uma das propostas que foram apresentadas hoje, principalmente aqui pelo Brasil, por parte do ministro Alexandre da Silveira, foi a criação da Agência Global de Biocombustíveis. É um passo importante, é interessante, é uma proposta muito positiva. Estaria certo, de fato, a gente concentrar tudo isso e, principalmente, uma proposta como essa sair aqui do Brasil? Eu acho que sim, Tiago, porque a Aliança Global foi um passo importante onde os países mostraram interesse. A agência seria o passo mais executivo, já que a gente tem um plano, vamos botar em prática, vamos criar uma agência global para a gente poder regular como pode ser isso no mundo. Imagina se a gente consegue exportar nosso hidrogênio verde, nosso etanol, os nossos potenciais, os nossos técnicos, a nossa capacidade e se a gente consegue fazer o que eu mencionei, trazer, facilitar para que a indústria, a tecnologia, o capital desses países venha para o Brasil por conta dessa regulação que vai permitir essa facilitação. Seria quase que um acordo bilateral, multilateral de países, mas focado na questão energética. Eu acho que é o momento, sim, o Brasil está pronto, achei positiva a proposta e acho que é, sim, o passo de execução do plano que já foi a criação da Aliança Global. Está certo. O que nós podemos esperar, então, finalizando mais esse fórum? O Brasil sai, como você já disse aqui para a gente, positivo de lá, mostra os compromissos que foram assumidos na COP. O Brasil que trabalha agora liderando o G20, que também pode impulsionar ainda mais toda essa questão socioambiental aqui do nosso país. Saímos fortalecidos? Foi positivo? Ou precisava alguma coisa a mais aí para fechar bem o balanço aí desse fórum mundial? Eu acho que o fechamento com chave de ouro, Thiago, seria sair pelo menos um plano, né? A gente vê o Brasil com muitas metas, com muitos programas, com muitos projetos, mas sem aqueles planos definidos, né? De quais são os passos de implementação. A gente viu acontecer aquele encontro na Amazônia, depois o Brasil foi para a COP, o Brasil agora no G20 também vai ter um papel super importante. O que eu entendo que falta é exatamente o passo executivo. E eu entendo que se nós tivermos, pelo menos na questão da transição energética, um plano com etapas de execução, com cronograma, participantes, agência, como foi proposto pelo ministro Alexandre, eu acho que a gente sai, sim, diferente. Mais do que falar em planos e metas e objetivos, nós vamos falar agora em processos de execução de melhorar a transição energética do planeta. O planeta precisa disso com urgência, consultou da COP28. Nós precisamos aqui no Brasil agora, nessa pegada, eu acho que fica a dica, né? É ter uma função governamental de incentivo. A gente precisa que fique barata a energia brasileira, porque ela é limpa, mas ela é cara. E a gente precisa que ela fique barata. Nós estamos aí com o exemplo do etanol, que está mais barato na bomba. Aliás, vai de etanol, essa é a campanha, porque os outros países precisam investir para cuidar do planeta, e o Brasil consegue fazer isso economizando, né? A gente, consumidor, consegue economizar na bomba, emitindo menos gases de efeito estufa. Então, acho que a gente sai fortalecido, e que a gente sai, pelo menos na questão de energia, com um plano um pouco mais prático, execuível, mais sólido do que as metas que foram traçadas até agora, que parece que o governo meio que patina, né, Tiago? Tenta, tem boa vontade, faz um bom discurso. Eu gostei muito, por exemplo, do discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU, do presidente Lula, mas a gente não via nenhuma questão prática. Eu acho que agora, finalmente, se forem feitos, foram tomadas as providências que foram colocadas lá no Fórum Econômico, eu acho que a gente sai um pouco melhor disso, com alguma coisa prática para executar. Tá certo, pelo menos é o que a gente espera, né, Samanda? Quero agradecer você mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, te aguardo aqui na quinta-feira que vem, com mais um destaque importante aqui do nosso setor. Bom restinho de semana para você e até quinta. Obrigada, Tiago. Boa noite a você e a todos.